A lei seca completa sete anos com resultados positivos para o país. De acordo com o Ministério da Saúde, o número de mortes no trânsito caiu pela primeira vez em dez anos e diminuiu também o número de pessoas que admitem beber e dirigir. Bebida e volante é uma combinação proibida por lei no Brasil há sete anos. De acordo com o Ministério da Saúde, além da diminuição de mortes no trânsito, a lei seca também trouxe uma mudança de comportamento nos brasileiros. A pesquisa Vigitel de 2014 mostra que o percentual de adultos que admitem beber e dirigir nas capitais do país teve queda de 16%. Os homens assumem mais riscos da combinação álcool e direção do que as mulheres. Outro indicador importante mostra que pela primeira vez em dez anos, o número de mortos no trânsito diminuiu. Entre 2012 e 2013, o número de vítimas fatais em acidentes passou de 44 mil para 42 mil, uma redução de 5,7%. Uma mudança de cultura que teve, né? Deixei de sair mais, agora bebendo mais em casa. E também quando a gente consegue reunir grupos de pessoas, eleger sempre um amigo que vai ser o motorista, né? Aquele amigo da vez. Eu já não tenho o hábito de beber, aí fico como motorista da vez, né? O risco de acidente é óbvio, acho que todo mundo já sabe disso. E tem também a questão da carteira que você pode perder e acho que somado os dois, com certeza não vale a pena a vida também, é mais importante. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a aplicação de leis proibitivas se mostra mais eficaz quando são combinadas com a fiscalização em locais e horários, onde é mais provável ocorrer a mistura entre álcool e direção. Poderemos, com a mudança de comportamento da população, atingir níveis extremamente favoráveis nos próximos anos, diminuindo dessa forma a mortalidade, diminuindo a ocupação de leitos hospitalares, contabilizando favoravelmente a economia para o setor saúde também. Temos que trabalhar a fiscalização, o doer no bolso, mas principalmente a longo prazo, a mudança de comportamento e conscientização das pessoas de que álcool e direção não combinam.